E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma aula de mecânica vetorial. Nessa aula, a gente vai entrar no capítulo, digamos assim, de resultantes de um sistema de forças. Momento de uma força, o conceito dele, formulação escalar e vetorial, beleza? Ok, entrando nesse tópico, então, a gente tem o momento de uma força. O que é o momento de uma força? É a medida da tendência de rotação. Ou seja, o corpo pode ou não rodar, mas é a tendência dele. É o famoso torque que a gente tem no ensino médio e na física 1, se vocês lembram. Para exemplificar isso, a gente tem aqui, por exemplo, isso aqui é uma chave inglesa. Isso aqui é uma chave inglesa, acreditem. Isso aqui é um caninho, tá? E eu quero girar esse cano em torno do eixo Z, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa chave inglesa e vou aplicar uma força aqui, na alche dele. Digamos que isso aqui esteja no sentido Fx, é uma força em X, tá? Beleza, eu estou aplicando essa força a uma distância, dada a distância aqui, digamos aqui, até aqui, né? Que é um dy. Digamos que essa distância é essa aqui, ó. Estou medindo lá na frente. Beleza? Beleza, essa força aqui vai tender a girar esse cano. Em qual sentido? Nesse aqui. E gera o chamado momento, tá? Momento em zero. Vou dizer que isso aqui é o ponto O. Ponto O, momento em O. Em torno do eixo Z. O momento, o torque, essa tendência é sempre em torno de um eixo. A gente diz em momento de O em torno do eixo Z, ok? E ele pode ser representado assim, com um arquinho, né? No sentido da rotação. Ou com uma flecha dupla. Com um vetor duplo. Aqui, aqui, ok? Mais claro, vou evidenciar ele aqui embaixo. Ele é assim. Isso aqui é um momento. Beleza? Mas sobre isso, quanto maior Fx, tá? Ou dx, dy, maior vai ser o momento. Por quê? Pensem, quanto mais eu aperto aqui, mais eu vou fazer com que ele gire. Mais fácil eu vou fazer com que ele gire. Também se eu aumentar a distância. Isso não é tão óbvio. Se eu aumentar a distância, vai ficar. Isso é matéria mais do ensino médio, mas esse é o conceito de momento. Beleza? O eixo Z, que é esse eixo na direção do momento, tá? Ele é sempre perpendicular a dy e fx. Se fosse em Z e em y, a força e a distância, o momento seria em x, ok? Vamos para a formulação escalar do momento. Ele tem uma intensidade. Essa intensidade é dada por momento é igual a força vezes a distância. Que distância é essa? Essa distância é o braço de alavanca. Ou seja, é a distância e linha reta da força até o ponto, o eixo, que eu quero medir o momento. Ele é medido em unidades de newton metro. Newton vezes metro, ou libra vezes pé, ou o que for, quilonewton vezes metro, ok? E a gente tem a famosa regra da mão direita. Essa regra da mão direita é o seguinte. A gente tem um eixo, digamos, aqui eu tenho um disco, tá? Ele está deitado assim. E eu tenho uma força tangenciando esse disco, ok? Eu vou ter uma distância... E o eixo que vai girar é assim. Digamos, assim. Não sei se dá para perceber bem. Mas aqui eu tenho um eixo, digamos que é o eixo Z. E se eu botar essa força ao longo desse disco aqui, eu vou ter uma distância perpendicular até o eixo de rotação. E essa distância é a distância D. Isso vai gerar uma tendência de rotação, ou uma rotação no disco, em torno do eixo Z. Se vocês notam, vocês vão ter outro vídeo em física de regra da mão direita melhor exemplificado. Se eu tenho em duas dimensões, eu tenho uma força aqui, regra da mão direita vem para cima. Para cima vem o momento. E eu não vou desenhar X ou bolinha, eu vou fazer o arcozinho de para onde é o momento. Ok? Esse é o momento gerado aqui. Ok, pessoal. Passando, então, a outro tópico, a gente tem o produto vetorial. Vocês deem pausa, podem olhar outro vídeo e ver como se faz direitinho. Aqui a gente tem também uma propriedade importante, que vocês podem olhar depois. Dá um pause também. Eu não vou explicar muito bem, mas já está explicado em outros vídeos. E aqui, outra dedução importante. Ok? Beleza, pessoal. Passando para a formulação vetorial do momento, então. Usando o produto vetorial. O que é a formulação vetorial? É o momento, vetor, é igual ao vetor, posição, que a gente teve nas aulas passadas, vetorial, força. O que significa isso? Que eu tenho, por exemplo, aqui uma força, e aqui eu tenho um eixo em torno do qual eu quero saber o momento que vai ser gerado. Aqui eu tenho um vetor posição, e eu posso fazer isso um produto vetorial. Se vocês usarem a mão direita, vocês vão ver que o momento aqui, a regra da mão direita, está para cima. Momento no ponto zero, ponto O. Ok? Isso aqui vai estar, e tu vai ter uma distância, se tu quiser fazer escalarmente a dedução, vai ter uma distância aqui, que vai ser perpendicular entre a força e o eixo de rotação. que daí vocês vão ter, momento igual a R, digamos, é esse R aqui, aqui a gente tem um, se vocês notam, um triângulo retângulo, R seno θ vezes F. Isso aqui é igual a F que multiplica R seno θ. θ é o ângulo entre os dois vetores. Se eu puxar esse R para cá, eu vou ver que aqui tem um θ, e aqui tem o mesmo θ. Ok? E isso aqui, nada mais é que momento de zero é igual a F vezes um D, o D sendo R sendo θ. Ok? Tem um Dzinho aqui. Beleza, pessoal? Passando então para o princípio da transmissibilidade, que vai ser importante para a gente lidar com o produto vetorial. Eu tenho aqui, por exemplo, uma força F e ela está em uma linha de ação, ela está aplicada no ponto A. E eu tenho o vetor posição, que a gente já viu como formular ele, indo até o ponto A. A gente tem que momento é igual ao vetor posição, digamos A, vetorial força. Ok? É sempre nessa ordem, porque se for F vetorial, vetor posição, vai dar outra coisa. Então, pela regra da mão direita, a gente vai ver para onde vai esse vetor. Ele vai dar perpendicular a outros dois. Digamos que seja aqui. E daí eu tenho esse produto vetorial, que é igual a esse momento aqui. Só que, pelo princípio da transmissibilidade, eu posso passar essa força aqui em toda a linha de ação dela e vai dar a mesma coisa. Então, aqui, eu posso ter, por exemplo, um vetor posição que vai de O digamos que seja o O vai de O até B é um RB e um vetor posição que vai de O até C que é um RC. E a gente tem por propriedade que esse momento é também vetor posição de B vetorial força e também vetor posição C vetorial a força. Ou seja, essa força pode caminhar por toda a linha de ação e todos os vetores posição que vão até essa linha de ação vão nos dar o mesmo momento resultante. ok? Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.